Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou andando com muita pressa, porque agora eu estou indo buscar o Eduardinho Na verdade, eu estou indo no meu mercado Depois de ir lá, eu vou buscar o Eduardinho E eu resolvi gravar um pouquinho no vlog, né? Primeiro, desculpa o barulho Tem uns carros passando aqui, limpando Primeiro, porque ontem eu não gravei o vídeo Querendo entrar ontem e para dar o resultado da nossa vencedora Da nossa grande vencedora, que foi a Maria da Glória Ganhou, não foi, Maria? Parabéns, foi super votada, viu? Mais de 50 votos você recebeu Seu comentário realmente foi muito lindo E eu vou entrar em contato com você pelo e-mail Para eu poder enviar o seu grande kit Né? Um belo kit daqui que você ganhou Vou gravar um pouquinho Vou passar no mercado, vou gravar um pouquinho para vocês Espera aí o Eduardinho, né? Que eu já falei Estou falando de novo E eu já volto Para falar com vocês, tá bom? Minhas mãos estão congeladas já Está muito, muito frio aqui Hoje está um grau E mais tarde começamos, tá certo? Neste dia eu volto aqui para bater mais um papo com vocês Então, gente, agora eu estou dentro do ônibus Estou aproveitando para responder os comentários Porque senão não dá tempo É por responder os comentários aqui E agora eu estou indo no mercado Depois que eu passar no mercado Eu vou pegar o Eduardinho Vou gravar mais um pouquinho para vocês verem, tá bom? Olha aqui, gente Meu pacotinho Já peguei Pacotinho Fala aqui Pessoal Ele está morrendo de sono Porque As meninas falaram que ele não dormiu hoje O horário que ele dorme Então o Eduard não dormiu Então Chegar em casa Tem que fazer alguma comidinha para ele Bem rapidinho Dar um banhinho E cama Né, meu amor? Está precisando? Ah, meninas Acabei de chegar em casa As coisas que eu comprei estão aqui Não comprei muita coisa Comprei pouquinha coisa Só leite Meninas, acabamos de chegar Eduardinho está ali Tomando um chazinho dele Né, Edu? Está morrendo de sono Está morrendo de sono Está muito cansado Olha, só comprei esse pão Gente, eu comprei isso aqui Olha É pitaia, né? Confesso a vocês que essa Eu não gostei muito Gostei mais da amarela Que eu não sei O nome da amarela Né, mas algumas pessoas falaram Que é pitaia também Mas eu acho que é uma fruta diferente Espera, amor E comprei esse aqui também Que eu não sei o nome Como é que se chama Essa fruta no Brasil Olha Deixa eu mostrar para vocês E se vocês Ela vem assim Oi mãe Coloca tudo na bolsinha Ela vem assim Aí você abre assim Está vendo? É uma delícia Uma delícia Esse aqui Olha É muito gostoso E comprei algumas coisinhas aqui Para Eduardo Abacate Essas coisinhas de sempre, né? Mas eu prometo a vocês Que eu vou fazer um vídeo Da minha rotina Assim, mais Como é em casa Desde quando eu acordo Mais ou menos, né? Porque com o Eduardo É muito difícil Mas eu vou fazer um vídeo Para vocês E vou mostrar tudinho Da minha rotina Para vocês, tá bom? Eu só fiz esse vídeo mesmo Para avisar quem foi a vencedora Do concurso cultural Mandar um grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tá bom, gente? Um beijo E até o próximo vídeo Tu vai dar tchau Para as meninas? Vai dar tchau? Dá um tchau aqui Tchau Tchau Tchau